Vou seguir em frente Vou tentar mais uma vez Nada foi em vão Perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar Ir de novo à luta e outra vez se apaixonar Fui abandonado Muito mais que uma vez Estou calejado Acho que me acostumei Todo desprezado sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém Que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Fui abandonado Muito mais que uma vez Estou calejado Estou calejado Eu acho que me acostumei Todo desprezado Todo desprezado sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem Amanhã, semana que vem ou mês que vem Ou mês que vem Quem sabe me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém Que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor Que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem Quem sabe Vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que quer alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai gostar de mim Que vai me dar amor 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 Música